Não existe amor em SP Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Uma linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê Buquês são flores mortas Num lindo arranjo Arranjo lindo feito pra você Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra Na vaidade excita Devolva minha vida E morra afogada Em seu próprio mar de ferro Aqui Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa sofrer Pra saber o que é melhor pra você Encontro duas nuvens Em cada escombra Em cada esquina Me dê um gole de vida Não precisa morrer pra ver Deus Amém 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 O que é isso?